Vamos lá para mais uma resenha no canal, surpreendendo a todos com uma marca impressionante de 216 milhões de reais. João Gomes vem ganhando notoriedade na Inglaterra e causando apreensão entre os torcedores do Flamengo. Sei que é chato ficar pedindo, mas já vão se inscrevendo no nosso canal e seja mais um dos muitos inscritos aqui. O talento inegável de João Gomes brilhou no cenário futebolístico brasileiro enquanto defendia as cores do Flamengo, conquistando títulos expressivos como a Libertadores e a Copa do Brasil. Até hoje, a torcida ardente do CRF sente falta do jovem jogador, já que nenhum outro volante conseguiu realmente se firmar na posição titular, embora Pulgar tenha demonstrado um desempenho satisfatório. Seu retorno após uma lesão recente no dia 16 ainda exige uma sequência de jogos para retomar o ritmo ideal. A trajetória de João Gomes no Wolverhampton teve um período de adaptação natural, começando a maioria dos jogos no banco de reservas e gradualmente ganhando espaço. A intensidade implacável da Premier League se diferencia completamente do futebol brasileiro, o que demandou um tempo para que o jogador se ajustasse. Um processo que ocorreu de forma bem-sucedida e que agora o coloca em um patamar de desempenho notável. Um exemplo marcante foi seu impressionante trabalho de desarme limpo contra o Manchester United, deixando os torcedores dos Diabos Vermelhos admirados. Além de conquistar os corações dos fãs britânicos, o desempenho de João Gomes não passou despercebido por outros clubes competidores. Times como o Liverpool e o Newcastle já começaram a monitorar de perto o talentoso atleta criado nas categorias de base do Flamengo. Avaliado em cerca de 40 milhões de euros, equivalente a 216 milhões de reais, o Wolverhampton estipulou um valor expressivo para João Gomes. Se mantiver essa trajetória ascendente, o volante tem todas as chances de ser contratado por um renomado clube inglês e integrar o próximo ciclo da seleção brasileira. O Flamengo, por sua vez, certamente se beneficiará financeiramente dessa ascensão, graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que lhe proporcionará uma parcela do montante, vamos mudar de assunto, e falar da declaração que Sampaoli fez sobre Rodrigo Caio, sem rodeios. Sampaoli aborda a escassez de oportunidades para Rodrigo Caio e lança declaração impactante no universo flamenguista. Após uma semana tumultuada pela dolorosa eliminação na Copa Libertadores frente à Olímpia, o Flamengo finalmente conheceu um dia de tranquilidade. A noite da última quarta-feira testemunhou a vitória do Rubro Negro sobre o Grêmio por 1 a 0 no Maracanã, solidificando a vantagem conquistada no solo gaúcho e garantindo um lugar na final da Copa do Brasil, onde enfrentará o São Paulo apesar desse alívio momentâneo. O técnico Jorge Sampaoli ainda encara pressões persistentes e se encontra na posição de ter que esclarecer certas nuances do cotidiano flamenguista. Entre elas, a questão das oportunidades limitadas para o zagueiro Rodrigo Caio, cujo contrato se encerra no final desta temporada e cuja participação em 2023 tem sido escassa, levantando dúvidas sobre uma possível extensão contratual. É oportuno lembrar que clubes do Brasil, como Cruzeiro, sondaram o jogador durante a última janela de transferências, indagados sobre os motivos pelos quais o zagueiro tem tido uma presença reduzida nas escolhas da sua comissão técnica. Sampaoli respondeu de maneira franca, ressaltando que agora totalmente recuperado de uma lesão, Rodrigo Caio se encontra em concorrência com outros atletas da mesma posição. O treinador enfatizou que é necessário que Rodrigo Caio prove merecer a vaga em campo, e acrescentou que no presente momento, o jogador está classificado como uma alternativa secundária com base em critérios técnicos. Abre aspas Rodrigo é um profissional que tem sofrido muitas lesões na carreira. Agora está melhorando, está ótimo, tem que disputar o lugar com David Fabrício Léo. Inclusive Pablo, que tem jogado menos. É uma escolha de perfil. É uma decisão técnica e tática. Se ele evoluir, é um jogador que tem muita qualidade, e que pode ajudar no futuro, destacou o treinador argentino na coletiva. Agora vamos falar sobre Al-Ilau. Atuando ao lado de Neymar, Al-Ilau se desloca ao Brasil com proposta para adquirir titular do Flamengo, o Flamengo atravessa um período de instabilidade interna, manifestada em dois incidentes violentos em menos de um mês, o que inevitavelmente repercutiu nas atuações em campo. Isso ficou evidente quando o rubro negro sofreu uma eliminação surpreendente na Libertadores da América perante o Olímpia, apesar de ter conquistado uma vantagem no primeiro confronto. Com duas partidas consecutivas sem vitórias no Campeonato Brasileiro, o clube ocupa a quarta colocação, apesar dessas dificuldades. A equipe conseguiu superar o mau momento e garantiu sua presença na final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo, ao vencer ambos os duelos contra o Grêmio, consolidando uma vantagem agregada de 3 a 0. Enquanto enfrenta um declínio sob a orientação de Sampaoli, o Flamengo vê seu elenco atraindo o interesse de times ao redor do mundo, e entre as miras se encontra Bruno Henrique. Aos 32 anos, o jogador mantém contrato com o mais querido até dezembro de 2023, o que lhe permite firmar pré-acordos e partir sem ônus. Uau e Lau, clube de Neymar e Michael. Manifestou interesse em recrutar o velocista, como revelado em informações veiculadas durante a transmissão da Prime Video. Não obstante o interesse externo, o Flamengo mantém a confiança na extensão do contrato do jogador, conforme o portal Transfermark. Bruno Henrique é avaliado em 2,5 milhões de euros, aproximadamente 14 milhões de reais de acordo com a taxa de câmbio atual. O atacante figura como um dos pilares do elenco de Sampaoli nesta temporada e tem se destacado desde sua incorporação à equipe em 2019. Por fim vamos trazer o que falou, Rivaldo sobre o campeão da Copa do Brasil, dois pontos cruciais emergem de suas observações. Rivaldo traça cenário da final da Copa do Brasil e oferece insight sobre o favoritismo do Flamengo ao título. Na última quarta-feira, 16, o Flamengo carimbou sua presença na disputa final da Copa do Brasil, triunfando novamente sobre o Grêmio no segundo confronto da semifinal. Um gol de pênalti convertido por Arrascaeta, do Uruguai, selou a vitória por 1 a 0 no Maracanã, somando-se ao triunfo por 2 a 0 em Porto Alegre. Agora a equipe carioca aspira conquistar seu segundo título consecutivo na competição nacional, o embate decisivo será travado contra o São Paulo, que superou o Corinthians, antagonista do Flamengo na final do ano anterior. A agremiação paulista trilha um período positivo e conta com a orientação de Dorival Júnior, responsável pelo título do ano passado. Nesse contexto, o Rivaldo, pentacampeão mundial pela seleção brasileira e embaixador da Betfair, compartilha suas análises. Conferindo ao Mengão o status de favorito na decisão, em teoria, o Flamengo assume o favoritismo para revalidar o título conquistado em 2022, no entanto. O desempenho da equipe em partidas de cunho decisivo tem sido questionável, como observamos na Libertadores. Portanto, talvez o São Paulo detenha uma oportunidade valiosa de proporcionar uma grande alegria à sua torcida. Ponderou o ex-jogador, durante uma entrevista concedida à própria Casa de Apostas, as datas das duas partidas foram deliberadas nesta quinta-feira 17. Os embates entre Flamengo e São Paulo estão agendados para os dias 17 e 24 de setembro, com a distribuição dos mandos de campo a ser decidida por meio de um sorteio promovido pela CBF. Uma certeza é a realização de um confronto no Maracanã, enquanto outro se desenrolará no Morumbi. A data do sorteio será anunciada oportunamente pela entidade. Deixem suas opiniões nos comentários para mim. E aí, nação rubro-negra? O que acharam de todas essas notícias sobre o Mengão, sobre o que São Paulo falou sobre Rodrigo Caio, e que acham do Al e Lau levar o Bruno Henrique? E o palpite do Rivaldo, o Mengão vai levar a Copa do Brasil? Também deixe aquele like, e seja mais um dos muitos inscritos aqui no canal, obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela. Com outra notícia quentinha para vocês, agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão, vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraya.